What's up pessoal, então bem vindos aqui ao Lucky Who, eu sou o Rui Miguel e hoje trazemos então novidades para Março. Vamos ter aqui tanta novidade para falar, portanto será um vídeo com muita coisa, portanto não percam o vídeo e todo o conteúdo, porque vamos ter Rei Quase a vir, vamos ter informações sobre o novo Community Day, nova temática da Silve, vamos ter também o que é que vai acontecer aqui pelo meio, porque tem sido tanta, tanta informação anética a bombar eventos, a bombar novidades, vamos ter tanta coisa para falar, portanto eu quero que vocês aproveitem ao máximo e não percam nada desta informação, porque podem aproveitar ao máximo e conseguir atingir os vossos objetivos, portanto vamos lá então partir para o vídeo. Portanto pessoal, o evento do Clima será de 24 a 29, em que o Casform Chuva terá a sua aparição, não se preocupem porque não vai depender do tempo que estará associado ao jogo, portanto se estiverem numa região com Sunny, o Casform Chuva irá aparecendo da mesma forma, portanto aqui é a Niantic que teve alguma preocupação nisso, porque nem todos os países nesta altura do tempo estão com chuva, portanto seria um bocado de inglorio para quem não conseguisse ter chuva no jogo, não conseguir apanhar o Casform. Neste evento também teremos uma Site Quest, como temos vindo a ter nos outros eventos, onde terão certamente como rewards a captura de Casforms, portanto aí podem ter as vossas chances de shine, e depois durante aqui este evento ainda será separado por também a entrada da parte de vento. Na parte de água, a recomendação que a gente deixa é até, claro, acompanhar o Casform, porque o Casform para a Great League é bastante usado, apesar de não se ver tanto agora atualmente por causa da supremacia de alguns tipos de pokémons, mas o Casform Chuva tem alguns matchs engraçados, e como vocês poderão ver, o Casform aprende Thunder, tem agora o Weather Ball, tem o Water Gun que dói bastante, portanto é um pokémon também algo Bulk para a Great League, portanto acho que é uma boa pico para vocês, caso estejam a investir em picos fora da meta, tão comuns, seja uma pico bastante boa para vocês usarem futuramente, e claro, haverá sempre também Cups que será um pokémon bastante apreciado, principalmente na Silfarina, portanto farmem bastante. Depois terá um outro pokémon que estará também associado a este tema de evento de água, que será o Stunk Fizz, será na sua forma regular, mas será bom por causa do Xl Candy, por exemplo, para o Galar em Stunk Fizz, que já fizemos a recomendação por causa da Ultra League com o Xl Candy. Também será um pokémon também bastante bom para a Great League, portanto é de aproveitarem para farmar. Depois, o evento do vento acontecerá durante também este período, entrará dia 27, para acabar dia 29, aqui teremos o spawn de Skarmory, Stalos e Pidoffs, pronto, todos eles têm chanhas desta vez, aqui de recomendar o Skarmory, porque o Skarmory é bastante bom para a Great League, e também para a Ultra League com o Xl Candy, claro que é preciso aqui um farm diferente por causa do Xl Candy, mas é uma pico bastante boa que vocês podem aproveitar. Portanto, tentem aqui ao máximo aproveitar, terão os bônus associados de Dust neste evento, portanto tentem aproveitar para conseguir farmar o máximo possível, claro, sempre compreendo as regras de segurança. Portanto, teremos também aqui uma Ride Hour, como temos vindo a ter, agora a Niantic tem vindo a associar muito mais Ride Hours do que era normal antigamente, temos tido Ride Hours de lendário, Ride Hours de megas agora também, mas quero recomendar por causa do Thunders, porque o Thunders, como vim a falar agora no início do vídeo, que estará até dia 30 de Março, mas o Thunders sofreu algumas alterações do moveset base que ele tinha, portanto ele agora já consegue ter o fast do Volt Switch e aprendeu o charge move Thunderbolt, ou seja, passou a ser um top tier de Pokémon elétrico, portanto agora sim, vale bastante a pena terem os melhores IVs, e claro, os candies suficientes para conseguirem ocupar o vosso Thunders, desta forma alterar-lhe, porque será bastante útil futuramente para vocês conseguirem combater com top tier de elétrico, portanto não percam agora o passo remoto que têm na Shop, para conseguirem fazer o máximo de Ride possíveis, principalmente na Ride Hour, também irá haver Ride de Rai Quasa a vir dia 27, às 10 da manhã, até dia 28, às 8 da noite. Rai Quasa, como sabem, é um bom Pokémon para Ride, de tipo dragão, mas agora a Niantic adicionou-lhe também o ataque Hurricane, vai torná-lo também um bom atacante de tipo Flying, portanto será uma boa aquisição para vocês caso não tenham muitos tipos de dragões, e como o tipo dragão é bastante bom e usável para Ride, principalmente porque o Rai Quasa para PVP não dá, por causa de ser pouco bulk, mas para Raios é um top counter para muitas das Raios que temos vindo a ter, e mesmo que não seja top counter, há de conseguir sempre tirar bastante dano, e caso vocês não tenham Pokémon dos Dragões, é sempre uma boa escolha. E claro, tem aquele Rai Quasa lindo, preto, shiny, que realmente é um dos grandes apetecíveis para terem, na vossa coleção, e claro, é um Pokémon bastante forte, e podem já aproveitar para tentar formar os XL Candy, mas para isso terão que ir bastante hardcore, mas, no entanto, caso não tenham tanta disponibilidade para ir tão hardcore, eu recomendo pelo menos a tentarem fazer algumas Raios, porque o Rai Quasa é bastante importante, mesmo agora já passando tanto tempo dele ter sido libertado, continua a ser um bom Pokémon, e top tier para muitas das Raios. Para conseguirem derrotar o Rai Quasa, é usarem Pokémon de gelo, porque serão os Pokémon mais efetivos contra o Rai Quasa, por causa de ser tipo dragão e tipo voador, portanto, Memo Swind, Darumakas de gelo, os Reviles, portanto, Pokémon de gelo, caso tenham, caso não tenham, Pokémon de gelo, que também são bastante eficazes, portanto, tentem sempre juntar o maior grupo de pessoas que consigam para as vossas Raios, para vos facilitar bastante, e claro, não se esqueçam de tentar apanhar o número máximo de Rai Quasa, para depois futuramente trocarem, porque num futuro evento de trocas à distância, vão poder trocar em segurança com os vossos amigos. E depois, fim, para a semana, teremos a mudança da Ultra para a Master e depois a Great também, que possivelmente virão associadas ou virão parceladas, ainda não sabemos bem, porque ainda não temos bem as datas, mas ainda teremos mais uma semana de Ultra. Portanto, caso não tenham visto o último vídeo que temos aqui no canal sobre a Ultra League, eu recomendo que vocês vejam, porque é um vídeo onde explicamos algumas coisas da Ultra, com três equipas acessíveis e para todos os gostos, claro, claro que nem todas resultam para toda a gente, porque de maneiras diferentes de jogar e de pensar, mas recomendo vivamente que vejam o último vídeo que temos aqui no canal sobre a Ultra. Depois, claro, com a mudança da Ultra para a Master, aqui no canal vamos tentar também fazer alguma coisa para vos ajudar e, claro, não percam de deixar nos comentários algumas questões que tenham dúvida e que gostavam de ver aqui expostas nos vídeos, para, da melhor maneira, durante os nossos vídeos, tentarmos explicar ou, pelo menos, mostrar alguma coisa que vos consiga ajudar. Portanto, a Niantic também libertou um Community Day mais tarde, desta vez, portanto, já estávamos aqui com algumas dúvidas sobre o que é que seria. Portanto, dia 11 de Abril, Snivy será o Pokémon do Community Day. Neste caso, a Niantic dará o bónus de 3x Stardust. Aqui no canal, lá mais para a frente, vamos dar-lhe mais algumas informações sobre a Snivy e tudo mais, para a gente aqui falar um bocado do que é que podemos esperar da Snivy. Snivy vai aprender, claro, Planta Mortal, neste caso, Freezy Plant, que será o charge move de Community Day da mesma. Como temos vindo a ter os Pokémons de erva, a ter aqui o Freezy Plant, a Snivy também não vai fugir disso. Vamos ter, sim, o bónus do Stardust, que será bastante útil para vocês, para conseguirem dar power-ups a Pokémons, para nível 50, nível 40, para conseguirem aumentar o vosso nível de Pokémons para Raiders, para PVP, tudo mais. Vamos continuar a ter os incensos de 3 horas, vamos ter a Quest por 1€, vamos ter a caixa do Community Day e, claro, a Snivy e Shiny a ser destaque neste Community Day. A Niantic continua a não temar impor as lures a funcionar durante as 3 horas, como já no passado tinha, portanto, vamos continuar com as lures, com a duração normal de 30 minutos, mas o incenso mantém-se com as 3 horas. Portanto, 2 incenso chegará para vocês. Portanto, no próximo vídeo a gente dará aqui umas tips e vamos falar mais aprofundadamente sobre o que é que a Snivy trará para o jogo. Pois bem, pessoal, como eu tinha-vos falado no início do vídeo, Price of Manic Cup será a temática do mês que vem, da Silva. Portanto, aqui no canal Lucky Roo vamos ter um convidado muito especial para nos acompanhar aqui para debater a meta, para vermos picos de meta, para fazermos algumas battles, para mostrar-vos o que é que vamos esperar então para o mês que vem. Como esperado, será um convidado especial e surpresa. Quem acham que será convidado aqui para o canal Lucky Roo, para fazer parte aqui da equipa de comentários e debater connosco o que é que podemos esperar então para o mês que vem? Será alguém que é bastante conhecido no mundo de PvP, portanto, acredito que todos vocês já tenham combatido com ele ou conhecido ou até mesmo falado com ele, porque é uma das pessoas que libera o PvP numa zona do país, portanto, vamos lá ver então se vocês aí na zona dos comentários conseguem então desenhar quem é que será o nosso convidado especial. Portanto, a nova temática da Silva será uma nova aventura para o mês que vem, portanto, caso vocês não conheçam a Silva, eu vou deixar no link na descrição alguns vídeos sobre a Silva, para vocês poderem ver e tentarem perceber o que é que se passa. Será um PvP altamente, portanto, juntem-se a nós nesta nossa caminhada da Silva e participem em PvP porque, acreditem, vão gostar, apesar que o início é sempre complicado, mas com a nossa ajuda vocês vão conseguir. Pois bem pessoal, então chegamos aqui ao final de mais um vídeo com novidades de Pokémon de Go, também aqui há alguns tipos para os vossos eventos, portanto, eu sou o Rui Miguel, este é o Lucky Rui, não percam o próximo vídeo porque nós também não.